Você sempre cuidou do seu carro. Com o Hyundai Blue Link, agora é o seu carro que cuida de você. Você pode realizar diagnósticos do seu Hyundai. Para isso, basta acessar o Blue Link na central multimídia, clicar em Diagnóstico do veículo, aguardar a checagem e conferir os resultados. Com o aplicativo em mãos, ainda é possível consultar informações e checagem do veículo. Basta abrir o aplicativo e acessar o relatório de saúde do veículo. Viu como é simples ter um status detalhado da saúde do seu Hyundai? Bem na ponta dos seus dedos? Bom, o check-up aqui terminou. Até mais, pessoal! E para saber mais, acesse o site e descubra tudo sobre o serviço de carro conectado da Hyundai.